Olá noveleiros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, inscrevam-se e saibam antes tudo o que vem por aí em sua novela favorita. Quinzinho será preso nos próximos capítulos de verão 90. O Playboy vai confessar que teve participação na morte de Nicole após ficar sabendo que será pai. Grávida, Dandara irá atrás de Quinzinho e pedir que ele confesse caso tenha participação na morte de Nicole. O filho de Mercedes atenderá o pedido da ex-mulher e dirá ao delegado que no dia do crime foi induzido por Jerônimo a mentir. Quinzinho pegará dois anos de prisão. Os pais que a essa altura terá perdido tudo não poderão pagar bons advogados ou subornos como fizeram no passado. Quinzinho sairá da prisão no penúltimo capítulo da novela em 25 de julho e será recebido por Mercedes, seu filho e Quinzão. E no capítulo de hoje, revelação da gravidez de Moana acabou piorando a situação entre Manu e João. O filho de Janaína deixará claro para a jornalista que vai assumir a criança. Não era bem isso que Moana queria ouvir. Porém, João deixará claro que não devem ficar juntos só porque terão um filho. Ele dirá que gosta dela sim, mas como amiga. Manuzita chegará no momento da revelação da gravidez. A ex-patotinha foi à casa de João para terem uma conversa. Mas chegando lá, teve uma surpresa desagradável. A filha de Lidiane pedirá que João se explique. João confirma para Manu que Moana está grávida. Eu não lembro de ter ficado com ela. Eu juro. Estava sob o efeito desse chá maluco, falará João. Manuzita não vai acreditar em uma palavra que o ex disseram. Ela está grávida, mas a culpa é do chá que vocês tomaram. Vamos fazer o seguinte, João. Agora você vai ser pai, então é melhor deixar as coisas como estão. Cada um segue o seu caminho. Manu irá embora sem dar a chance de João falar nada. Pelo menos uma boa notícia João terá. O teste de DNA acaba de chegar ao Brasil e o apresentador do Onda Cavada vê a oportunidade de ser inocentado pela morte de Nicole. Já Vanessa começa a se preocupar com o golpe dado pelo trio de pilantras. A ex-VJ sabe que a casa vai cair e planeja ir embora antes que Galdino seja pego. Pessoal, nos próximos capítulos, Gabriel Godoy que faz o Galdino terá outro personagem. A irmã do golpista aparecerá e não será mais um de seus disfarces. A irmã é real e será interpretada pelo mesmo ator. Qual dos personagens você sentirá mais falta? Galdino, Adelaide ou Andréas? Deixe sua opinião nos comentários. E para saber o que mais vem por aí, clique no link que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso, o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho.